Música Render da nossa cena, então renderizamos mais uma vez e o nosso cilindro está aparecendo aí Agora eu quero fazer o mesmo efeito, porém no topo desse cilindro, como que eu faço? Vou criar aqui primeiramente um cilindro mais baixo, criar um outro material Vamos duplicar esse material aqui também Porém nessa duplicada desse material, nós vamos clicar aqui no nosso material Shine Vamos clicar mais uma vez aqui em Bitmap e vamos escolher aqui o Shine Angular Com esse Shine Angular, vou aplicar esse material a esse novo cilindro Lembrando que nós temos que renomear, colocar qualquer outro nome Caso contrário ele copie o mesmo material, e vamos renderizar mais uma vez Observem que o nosso metal escovado ainda não está totalmente correto Vou colocar aqui uma tipote para a gente poder perceber também Vamos colocar ela aqui em cima E aqui nós vamos perceber na renderização que o nosso material Shine ainda não está da forma que gostaríamos Temos alguns escovados aqui, mas não está na posição correta Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é aplicar um mapeamento a esse objeto Vamos visualizar aqui, vejam que as linhas estão correndo para esse lado Então selecionei o meu cilindro, vamos lá no nosso modificador List Nosso painel de modificadores UVW Map E podemos deixar aqui como UVW Map Só que esse UVW Map está triplicando a minha textura Isso porque no material anterior nós havíamos colocado o Tiling em 3 Agora vamos colocar em 1 E temos já o efeito de escovado na forma espiral, de rotação Agora vamos fazer mais um render dessa peça E observem que agora o Shine vai acontecer na forma escovada Vamos dar um zoom aqui bem perto do nosso material Para a gente poder perceber melhor Bem levemente nós temos esse escovado Porém agora nós temos que trabalhar o reflexo Aquele reflexo que é muito parecido com o CD Que é o mesmo reflexo que nós temos aqui na nossa referência Esse reflexo aqui Então para a gente poder fazer esse reflexo Vamos abrir o nosso material mais uma vez E agora vamos trabalhar o canal Anisotropy Então vamos aqui em Anisotropy Vou colocar aqui o valor menor o possível 0,01 Que seria o valor menor Vejam que o material já tem o nosso gloss Em um reflexo diferente Vamos fazer aqui um novo render dessa cena Porém ainda não mostra na nossa renderização Então vocês vão perceber que o reflexo aqui Nada mudou, certo? Vamos girar aqui um pouco Fazer mais uma renderização Para ficar bem claro isso E não temos aí nenhuma mudança No nosso reflexo Agora vamos vir aqui na rotação Desse tipo de efeito Que é o Anisotropy Vamos clicar aqui nessa caixinha Settings Vamos selecionar Gradient Ramp A Gradient Ramp já mudou A forma do reflexo aqui Já criou uma espécie de uma curva Certo? E agora vamos marcar aqui a opção Como espiral A opção espiral Já mudou a curva novamente Do nosso objeto Vamos ver como que ficou aqui no espiral O modo comum Que você conhece aqui é o Box Tá? Tem o Box O Linear Que é o padrão E temos o espiral Que nós acabamos de adicionar Agora vamos fazer mais um render Dessa cena E agora temos o efeito do Shiny acontecendo Então conforme eu virar a minha cena Esse Shiny também vai mudar a posição Vai alargar ou diminuir E assim por diante Lembrando que esse recurso também Ele captura a iluminação da cena Então quanto mais iluminação na cena tiver Maior será Esses feixes de luz cruzando o objeto Então vamos voltar aqui ao nosso Elemento principal Eu vou tirar esse Bump aqui Para não atrapalhar muito Tá? No nosso efeito Veja que agora a renderização Ela vai acontecer até mais rápido Certo? E na nossa cena Nós temos Dois pontos de luz Principal Então eu vou vir aqui no No canal Views Viewport Background Environment Background E nós podemos observar Que nós temos uma janela aqui Tá? Que é um ponto de luz E temos outra janela Nesse outro lado Então temos dois pontos de luz Porém agora eu vou colocar Mais alguns pontos Então vamos lá no nosso painel Create Lights Omer E vou colocar aqui Algumas luzes Simples Então eu vou colocar Essa luz aqui Vou colocar outra aqui E uma terceira luz aqui Vamos fazer mais um render Da nossa cena Tá? Vamos renderizar Essa imagem aqui Mais uma vez E vejam que agora O nosso material Ele tem vários Várias fontes de reflexo Agora é só trabalhar Isso aqui Então vamos lá No nosso material Mais uma vez Eu vou colocar aqui O reflexo menor Vou colocar o reflexo O gloss Aliás Vou colocar em 0,5 Gloss sample em 32 E vamos renderizar Essa cena Como vocês podem ver Já tá bastante interessante A nossa cena Vou aumentar Os samples aqui Agora pro valor Que eu havia falado Lá no início Bem alto 128 Vou fazer as mesmas alterações Que eu fiz No canal reflexo No material anterior Tá? Então vamos lá No material anterior Que é o material Do shine Horizontal E vamos colocar aqui O reflexo em 0,5 Vamos ver aqui Como que tá 0,5 E 128 Que é o gloss Ok Com esses dois materiais Já presetados Nós agora podemos Criar o nosso modelo Na cena Então eu vou apagar Todos esses objetos Aqui da cena Vamos lá pra vista Front Tá? Vamos apagar o viewport Também Vamos colocar como Gradiente mesmo Eu vou vir aqui No meu painel Create Shapes Line E vou criar aqui Uma linha Então criei a nossa Primeira linha Pressionei o botão Shift Vou criar a segunda Shift A terceira Quarta Quinta Sexta Sétima linha Temos aqui Nossa primeira linha Na cena Certo? Agora vamos aplicar O modificador Little A essa linha Vamos procurar aqui Logo abaixo Vamos clicar Aqui no alinhamento Máximo Vamos colocar aqui Os segmentos Em 100 100 segmentos Acredito que esteja bom Certo? Vou voltar aqui Na minha line E vou filetar Essas quinas Pra que elas Fiquem suaves Então vamos lá No nosso painel Modificador Da nossa linha Da nossa spline Vamos aplicar aqui Um fillet Ok Agora sim Ela ficou mais suave A nossa imagem Vamos fechar aqui O weld core Pra poder fechar O fundo Desse modelo Flip normals Também é necessário O brilho Tem que ficar Pra fora Aqui nesse caso Clicamos em Converter Em edit poly E agora vamos Aplicar o modificador Shell Vamos lá Em modificar list Shell E temos o nosso modificador E temos o nosso modificador Aplicado Temos a nossa primeira panela Agora pra gente poder Aplicar esse efeito Na nossa panela Vamos utilizar aqui O recurso de Multi Subobjects Então vamos converter Primeiro a nossa panela Mais uma vez Em edit poly Selecionamos os dois Pontinhos De vertex Do fundo Os dois pontinhos Principais Clicamos em Ctrl polygon Pra poder selecionar Os polígonos Vamos dar aqui Alguns ground Selecionar aqui A parte baixa Dessa panela Até aqui Eu acredito que esteja bom E agora vamos definir Esse material aqui Como ID 1 Então colocamos aqui ID 1 Certo? Aliás Vamos colocar como ID 2 Que é o fundo da panela E vamos dar um Ctrl I Pra selecionar Inverter A seleção na verdade Da nossa cena Vamos colocar como ID 1 Aqui no material IDs Agora podemos criar Um novo material Então vamos clicar aqui Em art design Vamos clicar Em multi Subobject E agora eu vou deletar Esses materiais aqui Tá? Deletamos todos os materiais Vou copiar Esse primeiro material Copy E vamos colar aqui Past Vou criar um novo ID O ID 2 Agora Vou copiar O segundo material Copy E vamos colar aqui Com paste Ok Podemos já Adicionar Esses dois materiais Que nós acabamos De criar Ao nosso objeto Seria uma espécie De uma panela Certo? Então vamos aguardar Aqui o cálculo Abriu aqui o nosso slot Então já podemos Fechar esse slot Aqui não há necessidade De mantê-lo aberto E vamos aplicar E vamos aplicar o material A nossa panela Certo? Vamos fazer uma primeira Renderização aqui De teste Vejam que A nossa renderização Ela pede Um mapeamento Na nossa panela Que é a linha 01 Tá? Vamos colocar como continuar Somente para ver Qual que é o resultado Que nós teremos Eu vou cancelar Essa renderização aqui Porque eu esqueci também De mostrar a base Da panela Que é um dos pontos Importantes aqui Que nós teremos Então eu vou criar Aqui uma cópia Dessa panela Tá? Criamos uma cópia Vou girar Para a gente poder Ver a base Dessa panela aqui Vou colocar um mapeamento Simples A esses dois objetos Então eu coloquei Um mapeamento comum E vamos fazer aqui Um novo render Então vamos renderizar Essa cena O nosso render Já está quase pronto E como vocês podem perceber O nosso objeto Ainda não se parece Exatamente com O objeto Com o material De uma panela Tá? Embora tenhamos aí Algumas características Mas ele ainda não está Parecido com o nosso resultado O resultado O resultado que nós queremos Então para isso Eu vou fechar aqui A nossa renderização E vamos mapear O nosso objeto agora Então como que nós vamos fazer? Primeiramente Devemos selecionar Um daqueles dois slots Tá? Que nós já pré-definimos Por exemplo aqui Se eu quero selecionar o ID 1 Eu clico em Select ID 1 Se eu quero selecionar o ID 2 Select ID 2 E ele já seleciona Para mim rapidamente Então primeiramente Vamos selecionar o ID 1 A esse ID 1 Vou aplicar um modificador UVW Map UVW Map Na forma planar Como vocês podem ver aí Tá? Ele cria um efeito De um plano Vamos converter Esse objeto em Edit Poly Selecionamos novamente O polígono Invertemos a seleção Ou selecionamos o ID 2 Vou inverter a seleção Que é mais rápido E vou aplicar Um novo mapeamento UVW Map Só que esse UVW Map Agora eu vou mudar A posição dele Neste caso aqui Ele está na posição Z Vou marcar a posição Y Não é a posição que eu quero Posição X É a posição Y Então marquei a posição Y Vou clicar em Fit Para que ele aumente Agora sim Ele está no fundo Aqui da nossa A nossa panela Vou aumentar essa área Aqui um pouquinho Ok? Agora sim Podemos converter Em Edit Poly Com esse recurso feito Vamos fazer aqui Uma nova renderização Vou guardar A renderização anterior Tá? Vamos guardar aqui Na nossa aba De comparação Agora sim Vou fazer um novo render Para a gente poder fazer A comparação Desses dois objetos Então vamos criar aqui Uma cópia Importante criar essa cópia também E vou girar Essa cópia aqui Para a gente Como já é possível Perceber ao final Dessa renderização Nós temos agora O material da panela O que resta agora Como todo mundo Já deve saber É só aumentar aí A qualidade da renderização Porque ainda assim Sobram alguns granulados No nosso material Então vamos ver lá Que o nosso material Ele já está bem configurado Que é esse material Aqui agora Vamos abrir o material 1 Já está com 128 samples Eu vou reduzir Esses samples aqui Para 64 E o gloss Eu vou aumentar Para 0,75 E aqui nós temos o efeito Vamos acompanhar Isso em tempo real E vou fazer o mesmo resultado Com outro material Então vou retroceder aqui Tá? Go to parent Vamos entrar no material De número 2 A ID 2 E vou fazer o mesmo recurso A ele Então vou colocar aqui Vou adicionar em gloss Vou colocar O valor menor 0,75 E no gloss sample 64 Ok Nosso material aí Está pronto O material da panela Agora é só criar o cabo Somente recapitulando Para que vocês tenham aí Uma segurança maior Nós criamos dois tipos De materiais O primeiro material Na verdade é igual Ao segundo Porém só muda aqui No nosso Enisotropic Tá? Que é a forma De reflexo Que esse material Vai ter E também No nosso bump Que é o tipo De escovamento Desse material A forma como Esse material Foi escovado Então nós temos Os dois tipos Tá? Nós mostramos aqui O fundo da panela Aqui lembrando A panela Ela tem já Os dois IDs Tá? Que vão selecionar aí Os materiais Conforme cada ID Nós temos o ID 2 E o ID 1 Aqui na nossa cena Se você gostou Dessa videoaula Se você quer Mais videoaulas Como essa Não se esqueça De se inscrever Abaixo aqui No nosso canal E também Dar um likezinho No vídeo Para mostrar a sua satisfação Em breve nós traremos Mais videoaulas Sobre esse assunto Eu deixo um enorme abraço A todos E aguardo vocês No próximo tutorial Aqui do site GFX Total E aí 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 E aí